Alexandre Carvalho do canal do Youtube Sovurs e também dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, favoritos para Tóquio em 2021 e do Facebook Olitoque 2020 e também Pesquisa Olímpica, comentando a prova do atletismo masculino, arremesso de peso com ciclo olímpico de 2017 a 2020 e apontando os favoritos ao pódio para os Jogos de 2021 em Tóquio. Em 2017 a grande competição foi o campeonato mundial, teve a vitória do Thomas Walsh da Nova Zelândia com 22,03 Walsh havia sido bronze nos Jogos Olímpicos de 2016, Jojkovax, prata olímpico também, conquistou medalha de prata nesse mundial e o croata Stipe Zunic aproveitou-se do mau resultado do campeão olímpico Ryan Krozer, ficou apenas na sexta colocação e chegou ao pódio com a marca de 21 metros e 46, Stipe Zunic da Croácia. Thomas Stanek, em República Tieta, ficou na quarta colocação, Michal Harakic da Polônia foi o quinto colocado a Polônia tentando manter a força que teve com o grande Thomas Maievski, bicampeão olímpico em 2008 e 2012. Na final da Liga Diamante, uma outra surpresa, o norte-americano Darrell Hill conquistou a medalha de ouro com a forte marca de 22 metros e 44, à frente do Ryan Krozer, ficou com a medalha de prata, perdendo de novo aí, 22 e 37 e o Joe Kovacs, dos Estados Unidos, liderou, fechou o pódio norte-americano na prova com 21 e 62. David Storr, da Alemanha, prata nos Jogos Olímpicos em 2012, ficou na quarta colocação. Storr, que passa agora por uma fase de decadência na prova. O ranking mundial de 2017 teve a liderança do Ryan Krozer, ao menos, apesar do fracasso no mundial e na final da Liga Diamante, Krozer, ao menos, liderou o ranking mundial, 22 e 65, foi seguido pelo Joe Kovacs, 22 e 57, e pelo Darrell Hill, 22 e 44. Novamente, um tríplice domínio norte-americano. Thomas Walsh, da Nova Zelândia, ficou apenas na quarta colocação. Outros resultados expressivos, o Danny Richards, da Jamaica, sexto lugar, o Thomas Tannock, que chegou à casa dos 22 metros, e o brasileiro, o Darlan Romano, ficando apenas no nono lugar. Ao todo, foram quatro norte-americanos, entre os dez maiores do mundo, e os outros países tiveram apenas um representante cada um. A Liga Diamante, em 2017, os resultados, o Ryan Krozer obteve três vitórias, o Thomas Walsh e o Darlan Hill ficaram com uma vitória cada um. Aí, o Joe Kovacs também frequentou o pódio, e o Danny Richards, da Jamaica, também conseguiu um pódio em 2017 na Liga Diamante. Em 2018, a final da Liga Diamante, apontada como a principal competição, teve a vitória do neozelandês, o Thomas Walsh, conquistou a medalha de ouro, uma marca fortíssima, 22 e 60. O Daryl Hill, dos Estados Unidos, ficou com a medalha de prata, com 22 e 40. E o Ryan Krozer, com 22 e 18, limitou-se apenas a medalha de bronze. O Darlan Romano, do Brasil, conquistou o quarto lugar, um fortíssimo quarto lugar, com 21 e 94, na frente do Thomas Stanek, da República Tcheca, com 21 e 87. O Romano já aí, apresentando sua grande evolução. No ranking mundial, o Thomas Walsh liderou, com 22 e 67, à frente do campeão olímpico, Ryan Krozer, 22 e 53. E aí, o Daryl Hill, com 22 e 40, numa honrosa terceira posição. Os poloneses, com dois atletas entre os sete do mundo, Michel Haratik, quarto lugar, Bukovieck, em sétimo. E o Darlan Romano, chegando à casa dos 22 metros, conseguindo um honroso quinto lugar no ranking mundial e se colocando sempre na condição de candidato ao pódio para 2021. A Liga Diamante, em 2018, teve duas vitórias do Ryan Krozer, dos Estados Unidos, e três vitórias do Thomas Walsh, da Nova Zelândia. O brasileiro, o Darlan Romano, conseguiu três posições de pódio, assim como o Daryl Hill, dos Estados Unidos. Ryan Krozer, obteve uma vitória e aí, mais dois pódios na temporada. Duas vitórias e dois pódios. O Thomas Walsh, três vitórias, nenhum pódio. Talvez não tenha nem disputado as provas em que não chegou ao pódio. E foi o básico dessa temporada de 2018. Em 2019, a final da Liga Diamante teve a vitória do Thomas Walsh. O Darlan Romano obteve a medalha de prata, fantástico resultado, de 22 metros e 15. E o Ryan Krozer, dos Estados Unidos, o campeão olímpico, ficando aí com 22,08 na terceira posição. O Darlan Romano batendo o campeão olímpico, o Ryan Krozer. E o Jojkovax, prata nos Jogos Olímpicos, limitado apenas ao oitavo lugar. E os poloneses, Bukovieck, em quarto lugar, e Haratik, em sexto, marcando posição na prova. Os três medalhistas da final da Liga Diamante, com arremessos acima dos 22 metros. O campeonato mundial de Mendoza, no Catar, foi a grande competição do ciclo olímpico 2017-2020. Foi uma competição fantástica. Um equilíbrio absurdo entre os competidores. O Darlan Romano do Brasil ficou em quarto lugar com 22,53. Chegou a estar no pódio e, de repente, nas últimas rodadas de arremesso, uma mudança de posições incrível. O Jojkovax, que vinha mal na prova, realizou um arremesso de 22 metros e 91 centímetros e conquistou a medalha de ouro. Causou uma enorme surpresa durante a competição. Durante não, né? No final da competição, com esse resultado brilhante de 22 metros e 91. O Ryan Krauser ficou com a medalha de prata com 22,90, apenas um centímetro atrás do Jojkovax. E o Thomas Walsh também marcou 22,90 e ficou na terceira colocação, assegurou a medalha de bronze. O Romani, com um excelente resultado de 22,53 metros, um excelente resultado de 22,53 metros, ficou apenas na quarta colocação. É incrível, é uma mistura de sentimentos. Você fazer uma marca fantástica numa competição e, mesmo assim, limitar-se a um quarto lugar, ficar ali por uma posição fora do pódio. E o Daryl Hill, do quinto lugar para baixo, ninguém chegou à casa dos 22 metros. Como pode se perceber, parece até a realização de duas competições, né? Uma do primeiro ao quarto colocado e a outra do quinto ao oitavo. O ranking mundial da temporada, com esse grande resultado do Jojkovax, foi liderado por ele, em 22,91. E o Ryan Krauser e o Thomas Walsh, com 22,90, ficaram empatados em segundo lugar nesse ranking mundial. O Darlan Romani, do Brasil, ficou na quarta colocação, deixando na quinta posição o Daryl Hill, dos Estados Unidos, e os poloneses, o Haratik e o Bukovieck, em sexto e sétimo lugares, respectivamente. Curioso que até o oitavo colocado, o Bob Bertens, de Luxemburgo, conseguiu marca acima dos 22 metros nessa fantástica temporada de 2019. Grandes resultados, grandes competidores, e aí delimitando-se os favoritos para realmente chegar ao pódio nesses jogos de toque. Os norte-americanos, o Kovacs e o Krauser, mantendo um favoritismo absurdo, o Thomas Walsh ali junto, e o Darlan Romani, esperando a bobeada de um desses três grandes favoritos para beliscar uma medalha olímpica. A Liga Diamante, em 2019, teve o Thomas Walsh, houve até um certo equilíbrio entre os competidores, o Thomas Walsh conquistou duas vitórias, o Krauser, o Bukovieck e o Romani obtiveram uma cada um, e o curioso aí, e outra prova na Suécia, o Peterson com 20 e 11, nem entra aí na condição de favorito, mas é curioso notar, nesse resultado, o Jojkovox com 19,77. O Jojkovox ficou, ficou 3 metros distante do que produziu no Mundial. Curioso observar isso, com 19,77, em 30 do 5, ele foi para 22,91 no Mundial. Dois meses depois, praticamente, produziu um resultado absurdo no Campeonato Mundial. O Thomas Walsh, duas vitórias, e os grandes favoritos, o Walsh, o Romani, também conseguindo superar, superou o Ryan Krauser, na final da Liga Diamante, conseguiu superar outros competidores de peso, de favoritismo na prova. Ele se insere na lista de favoritos, com muita tranquilidade. É uma esperança de pódio, uma esperança real de pódio para o Brasil. O ranking mundial de 2020, 2020 já foi uma temporada atípica, em virtude da Covid, a não realização de grandes competições. Ainda assim, o Ryan Krauser conseguiu liderar o ranking mundial e realizou a fantástica marca de 22,91 metros. Com isso, com esse resultado, ele igualou o Jojkovox e os dois assumiram a liderança do ranking, do ciclo 2017-2020. Leonardo Fabri, da Itália, com 21,99, é um nome que surge aí para se colocar entre os melhores do mundo e eventualmente brigar por uma medalha. Assim como o polonês, o Michal Haratik, com 21,88, também é um fortíssimo candidato. Nick Pouzio, dos Estados Unidos, conseguiu uma marca forte, 21,72, mas ele terá que enfrentar uma duríssima seletiva, duríssima seletiva norte-americana. Thomas Walsh em quinto lugar, o Romani apenas em sétimo lugar. Mas a temporada 2020 foi realmente atípica, em virtude dessa ocorrência da Covid-19. O resumo das competições, esse resumo que eu costumo fazer, em 2016, a vitória do Ryan Krause, campeão olímpico 22-52, quebrou o antigo recorde olímpico do Wolf Timmermann, da Alemanha Oriental, que era 22,47 metros, estabelecido em 1988, era, portanto, um recorde olímpico de 28 anos. O Joe Kovacs garantiu a medalha de prata nos Jogos de 2016 e o Thomas Walsh, da Nova Zelândia, foi o medalhista de bronze. Em 2017, o Thomas Walsh venceu o campeonato mundial, surpreendendo os norte-americanos. O Joe Kovacs novamente ficou com a medalha de prata e o Steve Zunic, da Croácia, foi um surpreendente ganhador da medalha de bronze, em virtude da fraca atuação do norte-americano Ryan Krause, que se limitou ao quinto ou sexto lugar. O campeonato mundial de 2019 já foi aquele nível absurdo, com o Joe Kovacs conseguindo uma vitória espetacular na última tentativa, ou na quinta ou última tentativa, realizou um arremesso sensacional, de 22,91 metros, passou o Ryan Krause e o Thomas Walsh, e conquistou uma surpreendente medalha de ouro por apenas um centímetro. A competição de arremesso de peso mais igualitária da história, mais equilibrada, mais acirrada da história. O ranking mundial, aqui na classificação dos rankings mundiais, o Ryan Krause foi o que teve o melhor desempenho, liderou em 2017 e 2020, e ficou em segundo lugar em 2019 e 2018. Thomas Walsh liderou o ranking mundial em 2018, e ficou em segundo lugar em 2019. E o Joe Kovacs conseguiu a fantástica liderança do ranking mundial em 2019, e uma marca que garantiu também a liderança do ciclo, empatado aqui com o Ryan Krause, que em 2020 fez esses 22,91. Os norte-americanos aí, favoritíssimos a conquista de uma medalha de ouro nesses jogos de 2021. As finais de Liga Diamante, o Thomas Walsh apresentando um bicampeonato, 2018 e 2019. O Daryl Hill, dos Estados Unidos, surpreendeu em 2017 e derrotou o Ryan Krause e o Joe Kovacs. E o Ryan Krause, ao menos, foi o único competidor a se manter no pódio, nas três disputas. O Darlan Romani, do Brasil, um resultado brilhante em 2019, medalha de prata, à frente do Ryan Krause, um resultado que o coloca na condição de fortíssimo candidato ao pódio, ao pódio olímpico, em 2021. O ranking mundial do ciclo, 2017 e 2020, o Ryan Krause na liderança, com 22,91, empatado com o Joe Kovacs, também 22,91, e o Thomas Walsh, da Nova Zelândia, com 22,90. Os três estão um pouquinho acima ali do Darlan Romani. O Darlan Romani, 22,61, um resultado fantástico, uma marca absurda, que o coloca aí na disputa, por uma medalha. O Daryl Hill, dos Estados Unidos, foi o quinto colocado nesse ciclo olímpico, mas terá uma competição difícil pela frente, durante as seletivas norte-americanas, que costumam apresentar algumas surpresas. E os poloneses, o Michal Haratik e o Bukovieck, Conrado e Bukovieck, em sexto e sétimo lugares, tentando aí manter, né, resgatar um pouco da força da Polônia na prova, que teve o Thomas Majewski, campeão olímpico, em 2008 e 2012. E, se nos remetermos a um tempo mais distante, o Vladislav Komar, campeão olímpico, em 1972. Luxemburgo, com o Bob Bertens, surpreendendo um oitavo lugar durante esse ciclo. E o Leonardo Fabri, da Itália, evoluindo na última temporada, chegando a 21,99, se colocando como um atleta que pode brigar por pódio. A lista dos favoritos, nos três níveis, que eu costumo colocar, o Ryan Krozer, o Joe Kovacs e o Thomas Walsh, candidatíssimos à medalha de ouro. O Darlan Romani também entra nessa disputa, ele tem condições de derrotar esses adversários, dependendo, lógico, da configuração da prova, de como os competidores vão se sair, mas ele tem uma marca muito expressiva, que supera o recorde olímpico. Os poloneses, Haratik Bukovic, fortíssimos candidatos ao pódio. O norte-americano, Daryl Hill, o Mihaly Levit, da Croácia também, outro nome forte, e Leonardo Fabri, da Itália, e o Stips Uniti. Stips Uniti, da Croácia, entra nessa lista pela medalha de bronze, conquistada no Mundial de 2017. O Nick Ponzio, dos Estados Unidos, vai brigar com o Daryl Hill por uma vaga na equipe. Existem outros norte-americanos fortes na prova, e a seletiva norte-americana realmente é fantástica. Resta o Ryan Krozer e o Joe Kovacs, apesar do favoritismo para conquistar a medalha de ouro, olímpica, resta eles não bobearem a seletiva norte-americana. A seletiva norte-americana realmente produz surpresas, porque o nível dos competidores é altíssimo. Atletas pontados como o Zebro, o Bob Bertames, pela ausência de resultados expressivos em termos de competições, colocaria numa condição de Zebro. Yaku Jill, da Nova Zelândia, foi um fortíssimo competidor júnior, mas não tem conseguido evoluir muito na prova, desde que compete como adulto. A Nigéria, com o Enequetti, também pode produzir algum resultado. O Danny Richards, da Jamaica, também é um atleta muito forte. O veterano David Storr, da Alemanha, medalhista de prata, nos jogos em 2012, está numa fase de decadência, mas quem sabe, pode eventualmente causar alguma surpresa. E o Thomas Tannack, da República Tcheca, que já está com um arremesso na casa dos 22 metros. O Top 5, a foto, o Ryan Krozer, dos Estados Unidos, o principal nome da prova, campeão olímpico em 2016, prata no Mundial em 2019, e tem um sexto lugar no Mundial de 2017, que eu coloco, que balança um pouco um favoritismo absoluto que ele teria. Está faltando ao Ryan Krozer, um melhor desempenho nos campeonatos mundiais. O Joe Kovacs, por sua vez, apresenta uma grande regularidade nas competições e tem a seu favor a medalha de prata olímpica, o prata no Mundial em 2017, e o título mundial de forma fantástica no Campeonato Mundial de 2019. Além da liderança do ranking mundial em 2019, e dividindo a liderança do ciclo, do ciclo olímpico 2017 e 2020, com seu compatriota, o Ryan Krozer. Thomas Walsh, bronze olímpico em 2016, campeão mundial em 2017. Deixa eu abaixar mais um pouco aqui a tabela para aparecer melhor o Thomas Walsh. Thomas Walsh, bronze olímpico em 2016, campeão mundial em 2017, bronze no Mundial em 2019. Ele e o Joe Kovacs conseguiram se manter nos pódios dos campeonatos mundiais e dos Jogos Olímpicos, o que demonstra uma grande irregularidade para esses atletas. E a manutenção deles no pódio para 2021 é assim, como é que poderia se dizer, dificilmente eles sairiam do pódio. O Darlan Romani, do Brasil, buscando aí chegar próximo dos três grandes da prova, o Kovacs, o Krauser e o Thomas Walsh. Ele já os derrotou em algumas competições e é um fortíssimo candidato, talvez o maior candidato do Brasil à conquista de uma medalha no atletismo. O polonês Bukowiec, que é novo ainda na prova, mas pode apresentar uma grande evolução, embora não tenha resultados expressivos em termos de ranking mundial ou no campeonato mundial, é um atleta que já produziu marca acima dos, na casa dos 22 metros e tem condições de apresentar uma grande evolução até pelo fato de ter pouca idade. Esses são os grandes favoritos da prova do arremesso de peso. Os norte-americanos aí buscando consolidar uma hegemonia que eles tiveram durante os anos 50, durante os anos 60, os norte-americanos foram fantásticos no arremesso de peso, perderam um pouco esse domínio nos anos 70 e nos anos 80, principalmente enfrentando os atletas do leste europeu, mas a partir dos anos 90 os norte-americanos retomaram o domínio da prova, foi um pouco quebrado com a vitória do Arcee Harjo da Finlândia em 2000 e do Thomas Maievski em 2008 e 2012. Mas os norte-americanos venceram em 92 com o Michael Stolson, em 96 com o Rand Barnes, o Adam Nelson teve a medalha de ouro dos jogos de 2004 com a desclassificação do ucraniano, o Bilonog, e em 2016 o Ryan Croser conquistou a medalha de ouro e os Estados Unidos fizeram uma dobradinha com o Croser e Kovacs. Bem, essa é a análise do arremesso de peso, Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, e o blog Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio. Vou ficando para aqui e até uma próxima filmagem. e até uma próxima filmagem.